Viva cada estação, com a melhor coleção, só na OptiLent. A qualidade e sofisticação das armações, Colt, Fórum, HB, Raiban, Mormai, Letícia, Bicoyer, Infantiz, Tigor, Lilica, Ripilica e Raiban, com as melhores lentes, Varilux, Roya e Kodak, os relógios, Tecnos, Mormai, Dumont, Timex e Cássio. As marcas mais desejadas, com as melhores condições de pagamento, OptiLent, Andrada 544 e 594. Iniciou oficialmente nesta sexta-feira o terceiro Festival Binacional de Endogastronomia. E a primeira atividade do dia foi um café da manhã na sede da CIR, Associação Comercial Industrial de Riveira, onde a organização divulgou a programação dos dez dias do evento. Sem os mesmos recursos aplicados em edições anteriores, o Festival deste ano se fortalece na ampliação das parcerias entre brasileiros e uruguaios, especialmente com órgãos ligados ao turismo. O Ministério de Turismo do Uruguai é um desses parceiros que divulga o festival em todo o país vizinho, de acordo com o coordenador regional Eduardo Pereira. O Ministério do Turismo vê como uma atividade importante na região e queremos consolidar como um produto não só local, mas regional e nacional. Creemos que a fronteira, como binacionalidade, deve ser um produto turístico em si. E a vitivinicultura e a endogastronomia é um destaque de Uruguai no mundo. Uruguai, quando promove sua marca Uruguai Natural, está promovendo sempre a gastronomia. A partir de há três anos que apoiamos esta atividade, agora estamos buscando promoverla no resto do mundo. Então, que este evento assumisse, como assumiu nesta oportunidade, um compromisso maior dos privados, é um dado que nos diz que é um evento que se vai consolidar e que sim podemos promovê-lo como um evento anual turístico na região. Então, nesse objetivo de construir um diferencial e promover o turismo na região norte, é muito importante para nós como Ministério. As atividades do primeiro dia do evento se concentram no lado uruguaio da fronteira, com atividades na sede da CIR e também no Shopping Melancia, segundo a secretária de Turismo de Santana do Livramento, Rosely Ribeiro Ortiz. E hoje, na parte da tarde, então, já inicia aqui na CIR, em Ribeira, um serviço de salão que é destinado a todos os restaurantes e bares da cidade, tanto aqui de Ribeira quanto de Santana do Livramento, onde vai ser uma capacitação para o pessoal que trabalha nesses serviços. Na parte da noite, às 19h, então, a gente tem uma amostra fotográfica das edições anteriores, de 2014 e 2015, desse festival. Valorizando os fotógrafos que tiraram fotos nos outros festivais, para a gente fazer uma amostra, então, lá no Shopping Melancia. E amanhã já inicia o primeiro seminário binacional de alimentação escolar. Então, importantes atividades durante toda a semana, até o dia 27 de agosto, onde a gente combina, então, com o almoço binacional. Além das atividades culturais, palestras e cursos técnicos, o grande atrativo do festival é o circuito de restaurantes, onde 14 locais proporcionam ao público uma receita diária de um prato típico da fronteira a preços populares. A programação completa está disponível na página oficial do festival no Facebook. EverDiesel retificadora de motores e bombas injetoras. Agora com a balanceadora digital para vira brequim e cardã. Garantia e qualidade na medida certa. Venha conhecer nossos serviços. Busca e entrega sem custo adicional. Na João Goulart 1550, em Livramento. Busca e entrega sem custo adicional. Busca e entrega sem custo adicional. Busca e entrega sem custo adicional.